E aí tinha um cinema Geoconda, que ficava na Venceslau Escobar. E meus pais começaram a frequentar aqueles clubes ali, Jogadeiro, sabe o que que era, que clubes eram aqueles que eles frequentavam. E claro, domingo de tarde, o programa é tu ir às 1h15 para o Geoconda e sair às 6h30 da tarde. Porque tu tinha dois longas-metragens, em geral sempre tinha um de bang-bang. Tinha o Jornal da Tela, que era obrigatório desde a época do Getúlio Vargas, que eram as notícias do país, filtrados pelo olho do governo. Tinha desenho animado, pica-pau, essas coisas, então tu passava a estar no cinema. E eu comecei a me interessar. E aí a Lilian Lemertz, que na época já fazia teatro e tal, e que eu conhecia, a família e tudo, me convidou e eu devia ter, sei lá, uns... Eu já estava no Júlio de Castilho, devia ter, sei lá, uns 13 anos por aí, para entrar no clube de cinema. Aí eu fui para o clube de cinema. Aí o clube de cinema apresentava sempre filmes, assim, ou que dificilmente seriam apresentados nas salas, ou filmes com muita antecedência. Então vinha a Copa Porto Alegre, assim, às vezes um mês antes, e a gente via os filmes. E aí, nos anos 60, eu comecei a descobrir, assim, a Doce Vida do Fellini, o Roco Seus Irmãos do Visconti, a Nouvelle Vague toda do Godard, do Tocifô e tal. E gostei, gostava, gostava de ver aquilo. Fui indo para um tipo de, me encaminhando para um tipo de pensar mais o cinema, estudar, ler, enfim. Na época também não se tinha os, como nos DVDs hoje, tem os making-off, que é uma coisa que ajuda muito a entender um processo de filmagem. Se hoje é difícil pensar em fazer cinema no Brasil, a época era impensável, porque o custo do filme ninguém pagaria. Não existia leis de incentivo, não existia patrocínio, não existia nada disso. Então era uma coisa meio, assim, fechada entre duas ou três grandes empresas do Rio de Janeiro, a Atlântida Filmes, que fazia umas chanchadas, Costarito, Grande Otelo, tinha a Herbert Richard e uma de São Paulo, que eu não lembro mais o nome. Então era impossível a gente pensar. Aí a coisa mais próxima que eu achei do cinema foi o teatro. E aí comecei a, também gostava de ir ao teatro, assim, como espectador. E aí acabei indo para o teatro. Na época que eu estava no Clube de Cinema, como eu trabalhava com o Gastal, com o Pérfluo Gastal, era, nós brincavamos que ele era o dono da crítica do Correio do Povo, porque tudo ele, a parte de cinema toda, ele que cuidava, e muita coisa de cultura também, não era só cinema, mas basicamente o Gastal atendia a parte de cinema. E um dia ele inventou uma história chamada Coluna das Terças. Então a gente, segunda-feira, era o dia de lançamento de filme em Porto Alegre. Então a gente fazia uma reunião de pauta na segunda de manhã, e o Gastal dizia, Ah, tu assiste tal filme, tu assiste a tal filme, tu assiste a tal filme. Aí a gente ia, de preferência na primeira sessão de segunda da tarde, que eram as duas horas, e ia para a redação e fazia uma crítica. E aí ele me convidou para eu ficar no Correio do Povo. Na realidade, não, me convidou para eu ficar no Correio do Povo. Aí, de vez em quando, eu tinha que dar uma cobertura para ele na Folha, porque a Calda Júnior tinha, assim, o Correio do Povo, a Folha da Tarde, a Folha da Manhã, a Folha Esportiva. Então eu tive que, às vezes, dar uma cobertura para o Gastal. Aí eu fiquei um tempo ali. Aí depois, fiquei assim, eu acho que até foi muito engraçado, porque na época não precisava de diploma universitário para ser jornalista. Tu tinha que ter cinco anos de exercício comprovado. Aí eu saí da, eu já tinha, vou ficar uns quatro anos com o Gastal. Aí me convidaram para o Diário de Notícias, eu fiquei um ano no Diário de Notícias, voltei para a Calda Júnior. Aí o Gastal disse, não, tu tem que tirar a carteira de jornalista. Aí eu tirei, recebi a carteira. Desde que eu recebi a carteira de jornalista, nunca mais escrevi uma linha em jornal. Porque eu deixei, fui fazer não sei o que, fazer teatro. Mas foi um período bom. Foi um período bom. E era bom porque tinha muito filme para ver. Não era só as superproduções americanas. Havia salas especializadas. Dava para tu escrever muito sobre cinema. Hoje em dia, quer dizer, tudo que tinha que escrever sobre o Avatar, escreveram. Aí quando o filme lançou em Porto Alegre, o que eu vou dizer do Avatar? Ah, é o Avatar. Eu não tenho muita paciência para o filme americano, tirando os John Ford da vida, o Mankiewski e alguns outros. Mas eu não tenho muita paciência para o cinema americano. Quer dizer, eu não... Te confesso que eu não tive a menor interesse em ver Avatar. Nem os 300, aquele lá de Esparta. Não tive a menor, não tenho interesse nesse tipo de cinema. Tudo influencia. Hoje a TV influencia a gente, influencia o cinema, o teatro, as artes visuais. A música, o teatro, tudo. Não existe mais aquela coisa disso... E as outras também são influenciadas. Quer dizer, o cinema também influencia muito as artes visuais. A fotografia... Primeiro vem a fotografia. Aí, para o cinema existir, ele foi olhar a fotografia. Hoje em dia, a fotografia está tentando olhar o cinema para se recriar. Hoje em dia, tudo muito junto. Eu só espero que não vire uma miscelânea de tal ordem que, de repente, qualquer coisa passe a ter um sentido, digamos, de cinema. Hoje, com os YouTubes, não sei o quê, essas coisas modernas de computador, aí os caras dizem assim, é para o cineasta, mas quem é esse cineasta? Ah, ele fez, você não viu um vídeo bacana que ele fez e que está aparecendo no YouTube e já teve não sei quantos mil espectadores? Bom, o cara faz um vídeo e virou um cineasta. Entendeu? Porque não é que as coisas têm que ser puras. Não, não tem que ser pura. Não é uma coisa assim que tem que ser fechada. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter uma certa noção, assim, ah, isso é arte, isso não é. Nem tudo que é arte precisa ser boa. E nem tudo que é bom precisa ser arte. O que está difícil hoje, assim, é que é muito engodo, muita política, muita coisa que complica as leis de incentivo à cultura. e não é só o caso do cinema. Não te digo mais, é tudo. E, ao mesmo tempo, o governo diz assim, bom, mas o governo está incentivando. Quer dizer, nem governo federal, nem estadual, nem municipal incentiva. Eles dizem, ah, existe a lei, agora tu vai atrás de quem te dá dinheiro. Quer dizer, o incentivo deles é renúncia. Eu acho assim, sempre que eu trabalho alguma coisa no presente, que eu estou fazendo um filme, ou que, quando eu estava dando uma aula, que eu tinha que dar, analisar a Macbeth com meus alunos, eu sempre acho que o presente, ele é resultado de todo um passado que vem. Eu, certamente, se não tivesse frequentado a faculdade de filosofia nos anos 60, eu não seria o homem que eu sou hoje, do ponto de vista intelectual. Se eu não tivesse visto determinado filme, eu não teria feito o filme que eu fiz hoje. Eu acho que a gente é um reflexo disso. Do ponto de vista pessoal, humano, digamos assim, houve uma época que eu era muito bravo, eu me irritava muito, porque eu queria que as coisas acontecessem, acontecessem, acontecessem. Hoje, por tudo que eu fiz no teatro, no cinema, com todos aqueles personagens mentirosos, que nunca existiram, como Hamlet, Macbeth, essa gente nunca existiu, e se existiram com esses nomes, fizeram outras coisas, que o Shakespeare aqui botou, eles a fazerem aquilo. Se eu não tivesse conhecido esses personagens, eu não seria o que eu sou hoje. A gente aprende, assim, até a ter mais complacência, acreditar que realmente a vida é cheia de percalços, cheia de problemas, etc. Mas chega um ponto assim, tá, mas para aí. Se eu levei nove meses para nascer, por que é que eu quero que a coisa aconteça amanhã? Eu acho que a gente vai, por tudo que a gente conhece, pelos colegas de profissão, pelas equipes técnicas que trabalham com a gente, pelo público que a gente conversa, enfim, pelas experiências que a gente tem, a gente vai ficando mais humano no sentido de entender, até quando alguém tem um faniquito. E às vezes tem uns atores que tem um pitito, e diz assim, tá, ele precisa ter isso. Faz parte disso. Aí tu sabe que depois de muito tempo ele não vai fazer mais aquilo, não vai ter mais aquele pitito, porque ele vai aprender. É com os personagens, com as equipes técnicas, com esse mundo que não é pequeno, gente. Cada filme tu tem, no mínimo, 70 técnicos, se o filme é meio de baixo orçamento. Tu tem mais o teu elenco, tu tem mais as figurações, e tu tá junto com todo esse grupo, e esse grupo todo te ouvindo, porque tu tá dirigindo. Tu tá dizendo, faça assim, faça assado. Tu tá em cima de um palco, e tu tem 300 pessoas te olhando. Mesmo que teu papel seja pequeno, aquelas pessoas estão te olhando. E tu tem que ter um respeito com elas. Então eu acho que isso, hoje eu sou mais tranquilo, mais humano, menos porra louca do que eu era quando eu tinha 20 anos. Vamos rodar, gente? Tá? Aí assim, as crianças saíram correndo, tal, aí tu olha pra eles sorridentes. Aí a gente vai dizer, bom, tu vai me desculpar, e nós vamos até aqui, enquanto tu sai de quadra. Corta! Eu me lembro que no ano que eu fui bicho, ainda havia passeata dos bichos. E naquele ano de 66, nós decidimos que todos sairiam com um camisolão preto, só uma menina de branco, numa carroça puxada por um burrito lá, e cheio de pombas brancas. E só umas placas, assim, que ele dizia, citava frases ou palavras de intelectuais da história ocidental, tipo, sei lá, desde o assim, resisto, que é uma palavra prometeu no final da peça. Quando a gente chegou ali na, o que hoje chamamos de esquina democrática, aí um abriu o alçapão e saiu aquelas pombas todas voando. E aí E aí E aí E aí E aí